O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, IFSC, torna pública a retificação do edital referente ao concurso público com 183 vagas. Como critérios de seleção, os candidatos inscritos serão avaliados em três etapas, prova objetiva, prevista para ser realizada no dia 21 de julho de 2024, prova de desempenho didático e análise de títulos.